Eu sou a Alessandra Verney e eu faço a baronesa Elza Schroeder aqui na Noviça Rebelde. E assim como a Malu Rodrigues, eu também comecei a minha carreira com o Charles Meder e o Cláudio Botelho. A Noviça Rebelde, se não me engano, é o meu 17º musical e acho que com o Charles e Cláudio deve ser o 10º. Então eu comecei com eles, com Abre Alas, que foi um musical sobre a vida da Chiquinha Gonzaga. E a partir dali fizemos várias parcerias juntos, sendo que o penúltimo musical de montagem original antes de estar aqui foi o Kiss Me Kate, o Beijo da Ana Megera, que infelizmente não fez temporada em São Paulo. e que era estrelado pelo Zé Maier e eu. A gente fazia o casal que era divorciado, enfim, tinha uma rixa muito engraçada, assim, dentro e fora do palco. Foi um sucesso absoluto lá no Rio e eu considero que foi um divisor de águas na minha carreira, porque a partir dele eu ganhei vários prêmios, fui indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz, que é bastante raro acontecer na categoria de musical, então me trouxe um respaldo profissional muito grande. E aqui na Noviça a gente vive um clima maravilhoso de trabalho, porque... Primeiro porque você tem a presença das crianças, que é uma energia maravilhosa, assim, às vezes você chega super triste, meio cabisbaixo, ou está cansado, e aí você sai do teatro renovado depois de fazer o espetáculo. Pelo menos eu sinto isso muito forte, é um elenco muito amoroso, muito afetuoso. E a gente teve um processo muito bacana, assim, de ensaio, né? Até porque, por já trabalhar com Charles e Cláudio durante muito tempo, a gente já tem uma química, assim, que um já entende o outro e vai muito rápido. E aí a gente tem um resultado sempre muito bacana, assim, juntos. É o meu primeiro trabalho também com o Ateliê da Cultura, eu nunca tinha trabalhado com eles e estou adorando a experiência. E também eu estreei poucos musicais aqui em São Paulo, a maioria dos musicais que eu fiz estrearam no Rio, mas de uns anos para cá eu tenho conseguido formar, assim, também um certo público aqui também, que é muito caloroso, bacana, as pessoas acompanham o trabalho, valorizam bastante também o ator de musical, não só pelos musicais, mas acompanham os outros trabalhos também. Eu tenho um trabalho solo na música que eu vou lançar o EP esse ano, que se chama Café de Hotel. E aí é bacana, porque você vai conjugando as coisas e as pessoas vão acompanhando. E, além do Charles e do Cláudio, eu trabalhei e trabalho muito com o Miguel Falabella também, fiz a Lodoli com ele, Memórias de um Gigolô, a Comédia que o Mordomo viu, o original também, Império. Então é uma parceria de muitos anos. Acabei de gravar uma participação também no Veneza, que é o filme dele com a Carmen Maura. E daí foi uma loucura também, porque eu estava estreando aqui a Noviça e tive que ir para o Uruguai filmar, mas, graças a Deus, deu tudo certo. E essa é a grande diversão da carreira, você poder se diversificar em fazer várias coisas ao mesmo tempo, poder dar conta de tudo e ser feliz no meio disso. Porque, se você não é feliz fazendo o que você gosta e ir curtindo essa correria toda, e não tem sentido. Vou falar um pouquinho também da parceria com a Malu, como ela falou. Diz que eu sou um karma na vida dela, ela também se tornou um na minha. Eu até falei para ela esses dias, disse que a gente está no terceiro trabalho direto juntas, porque a gente se reencontrou no ano passado para fazer Beatles. Depois a gente fez a turnê de Milton juntas, que eu não fazia Milton, e aí entrei para fazer a turnê Nordeste. E aí, quando a gente se reencontrou na Noviça, nossa, eu fiquei tão feliz, tão feliz, até porque a gente nunca tinha contracenado sem cantar, porque os outros musicais a gente cantava juntas. E no set que nós fizemos juntas também a gente não contracenava, ela era a minha filha no passado. Então, aqui a gente já entrou com esse embate de Baronesa e Maria, que, na verdade, nem é um embate, é mais uma rivalidade, até porque a gente já sabe porque a Maria vai ficar com o capitão, essa história não vai mudar. Então, não tem muito o que brigar. E aí a gente se diverte muito, tanto em cena como fora. E a Malu é uma pessoa que eu admiro muito pela disciplina dela, a dedicação que ela tem ao ofício, e até brinco que um dia a gente vai fazer Dipsy juntas, que eu vou ser a mãe dela realmente em cena. A preparação para dar conta de sete sessões é ficar em casa. Quando eu estou em um período que tem muitas sessões por semana, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Realmente, eu preciso me focar no que estou fazendo. E, muitas vezes, os amigos não entendem isso. Eu deixo muito de sair. Se eu tiver que sair, eu saio só no domingo, mas a gente sai do teatro 11 horas da noite. Daí você tem que estar muito animado para sair depois. Mas, assim, eu faço preparação com o Fono, com a Silvia Pinho, que é a minha Fono já há anos, maravilhosa. Faço aula de canto com o Rafa Vilar. Estou sempre tentando me reciclar, procurando manter a musculatura vocal, principalmente, também em forma. Faço condicionamento físico, faço academia todo dia, alongamento. Sempre tentando me manter saudável o máximo possível, fisicamente e emocionalmente. Porque é claro que o que você está no palco reflete para quem está na plateia. E também a atuação. Eu acho que a grande questão, quando você faz sete sessões, é que você tem que ter um cuidado para não se repetir. Porque é muita repetição que a gente faz. Então, você tem que estar sempre buscando uma motivação no dia a dia, em cena. Ter uma motivação nova a cada dia para você não correr o risco de virar uma máquina ali e trabalhar só a repetição. Geralmente, eu não penso dessa forma, tento não trabalhar nessa forma. Mesmo no canto, eu sempre procuro ter um estímulo novo a cada dia, para mim mesma também, como um desafio, como atriz e como cantora, para você não trabalhar só na repetição no mau sentido, de só se repetir ali e fazer algo de forma mecânica. Eu sempre tento fugir totalmente disso. E aqui eu acho que a gente tem um elenco muito especial, que todo mundo troca muito. A gente tem uma troca, um jogo de cena muito bacana. A gente se diverte fazendo. Então, acho que fica raro, fica mais difícil de você ver, ficar robótico. Enfim, isso acaba acontecendo, às vezes, quando você está repetindo muito um espetáculo, com várias sessões. Então, acho que é isso. O desafio é manter vivo, se reciclar e se cuidar. Eu não consigo fazer espetáculo sem me cuidar, porque eu quero dar o meu melhor. Eu não consigo fazer espetáculo.